Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um molho de alho. Hoje é aniversário da minha filha, Caçula, e nós vamos para lá e eu vou fazer pão de queijo, vou fazer um bolo, vou gravar tudo para vocês. Começando com esse molho de alho, para a gente comer com pão de queijo. Primeiramente, eu vou colocar, eu vou fazer com pão francês, o ideal é fazer com pão de forma, duas fatias de pão de forma, eu acredito que sejam umas 20 gramas, e eu coloquei aqui 20 gramas de pão francês. Uns eu até andei torrando um pouquinho, mas eu achei que não vale a pena. Então, vamos colocar o pão. O leite, o mais gelado possível, o meu quase que congelou, está bem geladinho. Até meio congelado. Salsinha a gosto. Salsinha para dar uma cor bonita e um sabor bem gostoso. Eu estou fazendo nesse liquidificador aqui, porque o outro eu vou bater o bolo, vou fazer um bolo de cenoura. Eu não quero deixar gosto de alho, né? Três dentes de alho, um grande, um médio e um pequeno. Ou poderia ser dois grandes. Gente, perdão, de manhã eu tenho esse pigarro mesmo. Dizem que é da tiroide. Sei lá. Da idade. É da idade. Uma colherinha de café, eu estou pondo ela meia cheia, depois eu provo. Uma colherinha de café de sal. Agora eu vou bater e vou colocando o óleo aos poucos. São 350 ml de óleo. Nossa, aqui tem 300, eu ainda preciso pôr mais 50. Mas a gente vai colocando aos poucos e vendo a consistência, né? Vamos lá então. Vai fazer barulho. 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 Não gastei tudo o óleo. Eu coloquei 300, sobrou 50. Então foi 250, né? Sim. Vou bater mais. Vou colocar mais um pouco. Olha, não quero desligar. Esse liquidificador, eu quase não uso ele. Olha, não é que deu a consistência? Sobrou umas 40 gramas, mais ou menos. Vou bater mais um pouco. Outra coisa, vou provar. Vou provar. O editor que se vire para tirar o barulho. É, depois você tira o barulho. Que delícia! Nossa! Muito bom! Senhor editor, mostra aqui a consistência que ficou. Eu não gastei todo o óleo que eu medi. Eu medi 300 ml. Olha aqui a consistência. Um sabor delicioso. Isso nós vamos comer com pão de queijo. Nossa! Agora... Bonito, hein? Nossa! Ficou bonito. Olha aí a consistência firme. Indo para a geladeira, vai ficar melhor. Depois eu mostro ele na geladeira. Agora, eu vou colocar na vasilha e vou mostrar para vocês. Olha aí, pessoal. Que lindo ficou! Está firminho. Agora eu vou tampar e vou levar para a geladeira. Ele vai afirmar mais. Olha só. Ficou top! Olha aí. Espero que vocês tenham gostado. Façam aí. É uma delícia. Para quem gosta de alho, eu amo alho. Eu adoro. Eu ainda vou rapar aquela copa do liquidificador. Não vou deixar perder. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchau. Um beijo. Até mais. Curtam, comentem, compartilhem. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau. Tchau.